Música Nossa, eu nadei pra caramba! Hora de tomar um banho! Não posso esquecer do shampoo! Nossa, que sensação boa! É como uma mini massagem! Eu preciso esfregar bem as raízes! Ah! Tem alguma coisa errada aqui! Meu cabelo! Meu lindo cabelinho! Tô careca! Não consigo coçar! É tão frustrante! Ah, já sei! Ei! Pode coçar minhas costas? O que? Beleza, onde? Isso mesmo! É exatamente aí! É bem aí! Pronto, não para! Isso é bom! Que bom que alguém gosta disso! Isso parece bom! Ei! Você tem duas mãos, né? Estou pronta! Vocês duas são bem estranhas, viu? Ai, que maravilha! Preciso de novas amigas! Não acredito que eu tô passando por isso! Mais um pouquinho pra baixo? Vem aí! Hum, tive uma ótima ideia! Ok, quero ver o chocolate primeiro! Você! Obrigada! Agora pode virar! Vale cada barrinha de chocolate! Próxima! Essa é a melhor ideia de todas! Agora estou pronta pra prova! Tenho as respostas na ponta da Lynn! Aliás, dos dedos! Já naturalmente, ninguém suspeita de nada! Nunca fiquei tão empolgada com uma prova como estou agora! Hora de fechar esse teste! Ah, não! Que desastre! Socorro! Aham! Exatamente o que eu precisava! Ei! O que foi? Você pode me ajudar? Me dê uma mãozinha! Claro! Por que não? Pronto! Ótimo! Valeu! Rápido! Aqui! É sério? Cuidado! Está me machucando! Espera! Só preciso do polegar! Pronto! Isso! A prova acabou! Mas eu não terminei! Não pode ser! Preciso de mais tempo! Talvez eu consiga, se for bem rápida! Podem entregar suas provas, turma! Mas eu... Isso não é justo! Esse jogo é tão bom! Ótimo! Quem será? Não posso fazer barulho! Hum... Ah não! Meu crush! Olá! Tem alguém em casa? Acho que não me viu! Preciso me maquiar! Rápido! Não entre em fânico! O que eu vou vestir? Vou começar com essa base! Só um pouquinho já dá! Por que não está cobrindo? Que coisa chata! Bem melhor! Agora a máscara! Pronto! Eu não tenho tempo pra isso! Se eu não gostasse tanto dela, não esperaria esse tempo todo! Eu sei! Eu sei! Espera! Fala sério! Cadê o meu batom? Esse tom é tão lindo! Se eu conseguir se passar... Só pode estar com defeito! Já sei! Vou usar minhas unhas! Pronto! Deu certo! Agora tenho lábios irresistíveis! Estou pronta! Oi, gatão! Desculpe! Eu estava me arrumando pra ficar ainda mais linda! Estou namorando uma palhaça! Estou tão empolgada! Flores! Não precisava! Tomara que ninguém veja a gente! Hum! Sushi! Minha comida preferida! Pegou o haji? Isso é muito delicioso! Preciso de mais! Está maravilhoso! Ei! Deixa pra mim! Uau! Ela come rápido demais! Devagar! Era pra comermos juntas! Não deve ser difícil usar haji! Hum! Talvez se eu... Não! E se... Ela ainda está comendo! Não vai sobrar nada! Deveríamos fazer isso mais vezes! Vamos lá haji! Não me deixe na mão! Esqueça! Vou me virar! Hum! Finalmente! Pronto! Quase lá! Estou perto! Ah! Isso é culpa sua! Ah! Espera! Já sei! Agora vocês são meus! Posso simplesmente espetar os sushis! Ei! Olha! Aperitivos! Agora sim posso aproveitar! Hum! Ei! Acabou o sushi! Ah! Mas que nojo! Não estou nem aí! Estou com fome! Hum! Uma latinha de coca? E ninguém por perto! Vou ficar com ela! Isso vai ser super engraçado! Só mais um pouquinho! Acho que ainda não está bom! Quase! E isso é praticamente um treino! Pronto! Agora sim! Ok! Bem devagar! Com descrição! Não queremos nenhum acidente! Agora haja naturalmente! Hum! Meu refrigerante! Que sede! Preciso disso! Vai ser difícil abrir! Não consigo pegar! É melhor me proteger! Hehe! Isso será maravilhoso! Quero meu refrinho! Abra! Oh! Mal posso esperar! Acho que vou ganhar a partida e ela ainda não abriu! Isso já está ficando chato! Abra por favor! Minha unha! Esse é o pior dia de todos! Ah! Hã? Tô acordado, mãe! Espera! Me dá isso! Não é tão difícil assim, olha! Uou! Apenas seja legal! Tô ensopado! Você tá ridículo! Ai! Que vergonha! Essa é linda! Por que isso é tão difícil? Que loucura! O que eu faço agora? Tive uma ideia! Vamos lá, unhas! Não me decepcionem! Consegui! Legal! Essas estão destruídas! Vamos tentar de novo! Acho que dessa vez vai dar certo! De novo, não! Terceira tentativa! Não! Ah! Agora tô pronta! Não acredito que cheguei a esse ponto! Mas tá funcionando! Sério? Hã? De onde veio isso? Ok! Última meia! Ok! Devagar! Sem movimentos bruscos! Não demonstre medo! Foco! Você consegue! Até agora tudo certo! Vixi! Consegui! E ficaram lindas! Uhul! Finalmente! Já é de manhã? Tem cabelo por toda parte! Não consigo enxergar! Preciso pôr minhas lentes! Peguei! Agora preciso colocá-las! Essa aqui primeiro! Uau! Peguei de primeira! Cuidado! Não quero furar meu próprio olho! Isso para as cócegas! Já entrou? Não acredito! Caiu na cama! Sei lá onde! Nem consigo vê-la! E meu olho dói! Odeio isso! Malditas unhas! Ok! Onde está ela? Ah! Encontrei! Não tá tão suja! Quem estou tentando enganar? Não posso colocar isso no meu olho! Aquela é minha mesinha de cabeceira? Acho que meus óculos estão lá! Vai devagar! Logo, logo você chega lá! Ups! Peguei! Unhas compridas podem ser lindas, mas vêm com vários desafios! O que você prefere? Unhas compridas ou curtas? Conte pra gente nos comentários! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E lembre-se de se inscrever no nosso canal para conferir mais conteúdos legais! E lembre-se de se inscrever no canal!